Senhora Presidente, colegas deputados, deputadas, população que nos acompanha pela TV Câmara. Nesse debate que estamos travando aqui no plenário dessa casa, sobre a questão das armas nas propriedades rurais, eu vejo, senhora Presidente, meu amigo deputado Marco Feliciano, eu vejo uma confusão muito grande de dois assuntos. Um é a segurança pública, o outro é a segurança privada. É humanamente impossível, senhores parlamentares, meus amigos deputados e deputadas, humanamente impossível ter um policial em cada propriedade rural do nosso país garantindo a segurança das famílias que ali residem. Ora, se isso é humanamente impossível, nós temos que viabilizar e possibilitar a segurança privada, que nada mais é do que o direito constitucional à legítima defesa, a possibilidade de defendermos a nós e as nossas famílias. É claro que nós temos que fortalecer a segurança pública, viabilizar os instrumentos, dar a estrutura necessária para que as forças policiais e as forças de segurança possam cumprir o seu papel com maestria. E o seu papel é a segurança pública. Mas nós não podemos nos esquecer da possibilidade e do direito constitucional que todos temos da segurança privada, que é a autodefesa, que é o direito à legítima defesa, direito constitucional, minha amiga Carla Zambelli. Presidente, se nós simplesmente ignorarmos a possibilidade de autodefesa, se nós ignorarmos a possibilidade de legítima defesa, nós estaremos aqui, meu amigo De Ritch, trazendo para o debate uma velha máxima fascista, que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. É isso que a oposição está defendendo. Está defendendo, ao fundo, uma ideia fascista, que é colocar tudo dentro do Estado e não permitir que o cidadão tenha a possibilidade de defender a ele próprio e a sua família. Aliás, é muito engraçado nós vermos aqui, nesse plenário, aqueles partidos que sempre, amigo Luiz Lima, que sempre criticam as forças policiais, que sempre querem menos estrutura para as forças policiais, aqueles partidos que não querem dar a garantia jurídica para que os policiais possam trabalhar, eles agora se arvoram no direito de se auto-intitularem defensores da segurança pública. São hipócritas, são hipócritas. Essa ideia de que nós não podemos viabilizar ao cidadão a possibilidade dele se defender e dele defender a sua família, afirmo com todas as letras, é uma ideia cristonieto, é uma ideia fascista. E a oposição tem trazido para esse plenário um ideal fascista, que é tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Essa é a verdade. São os verdadeiros fascistas da história. Mas nós, cara presidente e minha amiga Soraya, nós sabemos o porquê do PT, Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos satélites, querem impedir o direito à legítima defesa do cidadão, meu amigo Cacá. Nós sabemos o porquê. E este porquê foi divulgado recentemente pela mídia. Nas próprias palavras de um narcotraficante do PCC, o PT tinha diálogos cabulosos com o PCC. Nas próprias palavras de Antônio Palocci, que foi ministro do PT, amigo, muito amigo de Dilma, de Lula e etc. Nas próprias palavras de Palocci, o PT usava o PCC para lavar dinheiro. Primeiro, quem está falando não é o deputado Felipe Barros. Quem está falando isso e quem disse e afirmou isso foi Antônio Palocci. Foi Antônio Palocci. Nós sabemos também o porquê do PT estar obstruindo essa votação e impedindo que o cidadão tenha a possibilidade de defender a ele próprio e a sua família. Sabem o porquê? Porque recentemente também o Partido dos Trabalhadores, em conjunto com um tal de Instituto Anjos da Liberdade, ingressaram no STF, vejam só, Partido dos Trabalhadores junto com o Instituto Anjos da Liberdade, entraram no STF para defender, para advogar interesses do PCC e do Comando Vermelho. Quem está falando isso não é o Felipe Barros. A imprensa divulgou, nós conferimos, os fatos são verídicos. Então, na verdade, o que os partidos de oposição, em especial o PT, querem? Eles querem apenas garantir que os criminosos tenham a possibilidade de ter suas armas. Eles não querem garantir que todos os cidadãos tenham uma arma para poder defender a eles próprios e suas famílias. Essa é a real intenção do Partido dos Trabalhadores e de seus partidos satélites. Garantir que o monopólio das armas esteja na mão de criminosos, do PCC, do Primeiro Comando da Capital, do Comando Vermelho. Porque, historicamente, PT e PCC caminham juntos. Isso foi amplamente divulgado, aliás, aproveito essa oportunidade para informar todos os meus amigos e amigas, deputados e deputadas, que estou coletando assinaturas para uma CPI do crime organizado. Nós queremos e precisamos saber, em nome do nosso Estado de Direito, o que eram esses diálogos cabulosos do Partido dos Trabalhadores com o PCC. O PT recebia dinheiro do PCC? O PT usava o PCC para quê? O PT deixou de prender criminosos, narcotraficantes e terroristas do PCC nos anos passados, em que o PT esteve à frente da nossa nação? Nós precisamos descobrir a verdade sobre esses diálogos cabulosos do Partido dos Trabalhadores com o PCC. Obrigado, senhora presidente.